Música Vamos ver se está bonitinho ali Vamos fazer conteúdo para o canal Já que eu enfiei na rua errada Toda atrapalhada Estamos junto com a banda Canal clandestino Pensa num cheiro de merda Literalmente Música 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 Olha aí, dentro do lixão, pra depois a galera não vir falar assim, é, já aconteceu, né? É, porque tem sorte, porque mora na Europa, quero ver morar aqui, quero ver isso, quero ver aquilo, é porque foi favorecido, é porque não sei mais o que, é porque teve quem ajudou, é. Pensa num lugar que tá fedendo, bosta, literalmente. Tá uma caatinga de merda, purinha. Ficou meio estufada ali ainda. Aí é a hora que eu falo, foi sorte, né? Vai lá pra ver lá se foi sorte, filho da mãe. Foi sorte, foi. Tem muito que chega aqui a rotar um grosso, é porque eu sei isso, sei aquilo, sei fazer não sei o que, sei fazer não sei o que lá, sei não sei mais o que das quantas. Aí fica aqui uns seis meses, faz, ah, não, isso aqui não é vida pra mim não, isso aqui, não, não, isso aqui é, você é louco, você ficou de doido. Trabalha no lixão, velho, você é louco, velho. Eu estudei. Até ficou bom. Estudei. Se eu for sofrer, eu vou sofrer no meu país. Pô, eu trabalho no lixo. Cheguei em casa, não sabe se você dormiu numa cama de gambá, né? Tô tá doido, teia de aranha, tudo. Vamos lá pesar ele agora? Eu tava até botando a postagem lá no meu Instagram, lá. Eu dei sorte que eu fui. Foi. Até que ele tá pesadinho. Eu tive vários comentários, assim. Fala assim porque teve sorte, né? Até porque não sei mais o que. Nossa, o conteúdo tá tudo lá dentro, lá. Eita, porra. Acho que eu vou dar uma rally, né? Não tem mais caminhão ainda. Vamos colocar lá, né? Colocar de ré mesmo. Vamos de ré, vamos de ré. Não pegou direito, saiu fora do ângulo. Olhou no lance. Saiu fora da balança. Perfeito, velho. Aí sim. Ihu. Que bonito. Bora. Bora. Ai, meu retrovisor Carregado, bonitinho Só não posso falar que eu tô cheirosinho Vou botar aqui Acho que daqui até lá deve estar perto RM Ah, sentou aí, né? 30 milhas Tem uma empresa aqui que eu vinha descarregar ali, cara Ela tá aqui atrás aqui, ó A empresa descarregava ferro E eu lavava umas manobras massa ali, hein? Fazia o balão daqueles yardzinhos bem pequenininhos Partezinhos daquele tamanzinho Puxava Vinha fazendo um swing Desviando de ferro e pallet e caixa de lixo e a porra toda E o caralho é 4 Entrou, subiu na balança Dentro do galpão, visibilidade 0 Chegava lá em cima Parava ali Ela tá bem aqui atrás Aí era só correr pro abraço Já descia lá Dava aquela controlada pra ver se não tinha rasgado uns pneus E era na época do Davis aí Meu patrão Dave Bennett Água e geladinha é bom demais Aqui a gente vira a direita aqui É, a lona ficou meio estufada ali O último bloco que ele colocou lá Tava bem mais largo do que os outros Ela ficou meio estufada Deu 34 mil quilos em total Tava, né? 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 Rodovia A12 Direção Londres Dá pra ele ter uma postação da voz ali Que são chatinhas até É isso aí, vamos que vamos Um beijo da luta acabado e até a próxima Fumo